Shhh, não diz nada. Qualquer palavra agora soaria vazia. Telefone, isso é o nilo, só pode ser, eu não vou atender não. Atende, atende que pode ser importante, nós temos a noite toda. Olha, atende. Lauro Brancato. Alô, doutor Lauro, a dona Marina tá aí com o senhor? Tá sim, Dina. Aconteceu alguma coisa? O que foi? É, aconteceu alguma coisa, Dina? Eu não sei, a Alice me telefonou, ela me pareceu meio... A Alice? O que houve com a Alice? Alô, Dina? O que houve com a Alice? Eu não sei, a Alice, eu acho que a Alice bebeu. Ela tá lá na fazenda Centenário. Mas na fazenda, essa hora, sozinha? Mas como, ela não ia sair comigo? Tá bem, eu vou lá ver o que que é. Tá, Dina, tá bom, eu vou lá. Mas aquele safado fez alguma coisa. Eu vou com você. Você fez alguma coisa errada? Eu fiz uma coisa certa, Tomás. Só que eu não sei se vão me perdoar. Tem mais gente que eu acho que também não vai te perdoar. Preciso ter uma conversa séria com você, João Matos. Ou Miro Ferraz, como preferir. O que que é isso? É um complô? Não, calma, calma. Eu só vim te dar um aviso. Então, dá o aviso, Doutor Rubens. Eu tô cansado. Eles também estão cansados da sua negligência. Você ficou de ir buscar uma encomenda pra organização e não foi. O que que é isso? Você tá querendo passar a perna nele, João Matos? Não, olha, eu tentei explicar que você... Tomás, deixa comigo. Entenda com o Doutor Rubens. Não, não, não é comigo que você tem que se entender, não. É com a organização. E a organização tem suas regras, seus compromissos. Você foi ajudado. Conseguiu uma identidade nova. Ficou tudo limpo pra você. Agora tá na hora de você cumprir a sua parte. E se eu não cumpri? É uma ameaça? É uma pergunta. Pra perguntas tolas, respostas idiotas. Experimente não cumprir, João Matos. Vai lá, pega a mercadoria. Você sabe muito bem onde ela está. E você não é um safado? Safado? Ele é um safado, um safado sim. Calma, Lêncio. Ah, ele é safado sim. Sai comigo, eu me lembro pra jantar e depois nada. O que que aconteceu? Nada, doutor Lauro. Nadinha. Ele é frouxo. Me diz uma coisa. Ele tava aqui com você? Tava, mas saiu por aí com o rabinho atrás de perna. Você não tá dizendo coisa com coisa. É, ele... Ele não quis ficar comigo? Mas vocês acham, hein? Vocês acham que eu tô me ligando com o que ele disse? Tô um pouco me lixando com o que o Miro acha, que o Miro deixa de achar. Ele que vai dizer o que ele disse pras nega dele. Mãe, o que foi que ele disse? Acho que ele não era um cara legal pra mim, que gostava de mim como amiga. Por isso que ele não queria transar. Me rejeitou, mãe. Ele não quis ficar comigo. Mas o Miro tá certo. Tá certo por quê, mamãe? Porque ele foi firme. Foi digno. Foi decente. Mas eu não queria decência. Eu queria outra coisa. Mas ele me tratou feito uma garotinha. Tá tudo bem, Marina. Tá tudo bem. Dê uma glicose pra Alice e ela vai ficar ótima. Eu nunca mais quero ver aquele safado na minha frente. Mas ele não foi safado. Foi fácil. Não foi, não, senhora. Ele foi muito homem. Pra resistir uma garota feito você, tem que ter muita coragem. Eu não quero coragem, mamãe. Eu não quero outra coisa. Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sem...